E eu vou trazer aqui as manchetes, mulher é presa, vendendo brigadeiros de maconha em plena luz do dia no centro de Belo Horizonte. Ah, tem endereço! Tem um nome pra isso aí, não tem? É o Brisadeiro. É o nome é crime. Não, eu sei, o nome é... É, o nome é crime. É o Brisadeiro. Ou Space Cake. Não, Space Cake é o bolo, é o brigadeiro. Eu já contei isso aqui, nessa minha volta, inclusive, há três semanas. É óbvio que tu te contou, né? Tu não parou de falar. Há três semanas, eu contei tudo que aconteceu há dois anos na minha vida. Eu vou terminar a notícia e aí tu termina, porra! Brisadeiro. Ela anunciava, é... Brigadeiro do Lourão, eu posso te fazer tão feliz. Foram apreendidos 128 brigadeiros recheados com a droga. Aqui em Porto Alegre tem um cara que se veste de Peter Pan, cara. E agora eu não sei se ele ainda faz isso, e ele vai pra noite de Porto Alegre pras baladas vendendo muffins, só que ele fala o lixão de ragamuffin. Ragamuffin? E ele vende bolinhos mágicos e ragamuffins pras pessoas. Uma vez eu fui lá em São Paulo fazer um stand-up e os caras vendiam um brisadeiro e também cup-conha. Eles andavam com o brisadeiro. Cup-conha! Cup-conha, cup-conha! Assim, ó, prestando um serviço, tá, pra nossa audiência que daqui a pouco quer provar. Porque a gente não precisa, não pode se encegar e pensar que ninguém vai fazer isso quando a gente diz não use drogas. As pessoas ainda usam, mesmo depois que elas ouvem. Tem jeito que é teimado, né? Então se você quiser, se você de jeito nenhum vai mudar de ideia, muito cuidado com esses comestíveis. Mentira que alguém usa drogas. Porque eles têm um efeito muito mais potente do que os cigarros de maconha. E eles duram mais tempo e eles levam algumas horas pra bater. E alucina mais. Exatamente. E o que que tu enxerga assim? Quando tu dá ali. É, depende. Bob Marley. Chega Bob Marley no monte de esfolamento de consciência. Essa eu me lembrei do nego velho que deu carona pro cara uma vez. Ele tinha uma banda, né? E aí ele convidou os caras, o cara... Podia me quebrar o galho lá, tocar comigo. Duas músicas num baile aí no interior. Só duas. E aí, só duas. Era um show coletivo. Aí ele pega três guris. O cara diz, ó, tem três amigos meus que tocam aqui. Entra ali, Lamíbia, Lê Novo, ali os guris. Tá ali. Não, e precisa tocar bem? Não, não, playback. Eles só vão fazer uma figura comigo. Ah, não. Então tá, então leva o fulano, fulano, fulano. Entraram numa veraneio. O nego velho tinha uma veraneio. E aí os caras entraram no banco de trás e começaram a fumar maconha. Futs. E ele, mas o que que é isso, querido? Que esse fedor, hein? Imagina o nego velho na veraneio. Aí ele olhou pro nego velho. Não, meu, mas me disseram que podia o lance. Tava meio liberado. Que liberado? Ele tá louco, cara? Aí acabou com uma blitz da polícia na frente do troço. Polícia rodoviária. Não, era polícia rodoviária. E ele, ao invés de parar lá na polícia rodoviária, ele deu um pisca bem pra direita e largou o carro lá na direita, assim, saiu caminhando com os documentos na mão, assim, e o guardinha veio em direção a ele e disse assim, nem chegue lá no carro que peidaram. Tava pedido. Mostrou os documentos. Eu vou usar essa. Tava pedido. Tava pedido. Tava pedido. Tava pedido. Tava pedido. Tava pedido. Tava pedido.